Fala pessoal, boa demais? Galerinha, estou aqui com um assunto muito interessante, até assunto de um projeto meu, de um artigo que eu tenho trabalhado, de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido. Eu tenho uma terra nesse vaso aqui, digamos que essa pimenta aqui, ela está ficando velha, digamos que eu vou descartá-la, eu vou tirar a pimenta, o pé de pimenta ali, vou aproveitar o vaso, logicamente eu posso reciclar ele para em vez de jogar na natureza, e eu posso também aproveitar a terra. Posso? Não posso? Será que rola aproveitar uma terra dessa, já que a pimenta não ficou bonita nela, já que eu tenho uma planta ali que ficou desgastando, que é solo, será que é viável realmente eu utilizar essa terra? Confere esse vídeo aí. Pessoal, esse tema é muito interessante, né? E eu estou com essa pimenta aqui, eu lógico que eu não vou descartá-la, ela está meio feinha assim, mas aqui é só poda, não é que poda, ela aqui vira outra árvore linda de novo, dá pimenta de novo, produz. Estou pegando ela como exemplo aqui, porque está o vasinho não tão bonito, né? As outras plantas estão bonitas, então eu peguei essa aqui que está naquela fase que precisa de dar uma poda. Pessoal, eu posso utilizar a terra desse vaso aqui como reutilizar o próprio vaso em si? Perfeitamente, eu posso utilizar. Digamos que eu pegue essa terra aqui, essa pimenta faz muito tempo que ela está aqui dentro aqui, vai ser a mesma terra, vai ter a mesma qualidade para plantar outra pimenta? Vai não, galera. O que acontece aqui? Qual é a função da terra, né? Às vezes a gente pensa assim, a terra é tudo para planta. Não, a terra é tudo, não. Se você tirar, qual é a função necessariamente? Eu não tinha essas dúvidas quando era, antes de estudar, antes de desenvolver pesquisa com plantas. Eu tinha aquela questão lá que eu achava que a terra é tudo na vida da planta. Na verdade, não é. Você pode plantar na areia, ela fica até mais bonita que aqui. Na areia. Você pode plantar na estopa. Hoje, as maiores culturas de tomate na Europa, é hidropônica, é nistopa, é nisponja, igual a esponja de colchão. Eles pegam algumas esponjas de origem vegetal e plantam o tomate ali sem nutrientes nenhum, 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 nenhum. Como assim, Ansel? Não plantam sem nutrientes nenhum. A terra, galera, nada mais é do que suporte. E a matéria que ela pega para fazer essas folhas aqui desenvolver, a maior parte vem do ar, que é o gás carbônico que nós soltamos, e a água que vem da chuva. E aqui dentro do solo, ela pega alguns nutrientes, ou cálcio, potássio, fósforo, mas são muito pouquinhos mesmo. Se você conseguir extrair esses minerais, ou comprá-los, e aplicar em outro produto que seja, até numa fibra de algodão, pega uma fibra de algodão totalmente limpa, sem nutriente nenhum. Se você jogar esses nutrientes lá, a planta desenvolve. Então a função do solo, né, saceramente, que a terra que você consegue ver, enxergar ali, é só suporte para a planta, é só para parar a planta ali, para as raízes dela agarrar ali, obviamente, dentro ali, tendo esses nutrientes, ela vai absorver. Então aqui acontece o seguinte, quando essa pimenta cresceu aqui, ela espalhou bem a raiz aqui dentro, ela está espalhada aqui dentro. Se eu tirar essa terra daqui de dentro, aonde que a raiz alcançou, está sem nutriente, não está muito legal não. Então se eu mexer ela aqui, bem mexida, e replantar de novo, há uma chance sim, essa terra aqui é uma terra boa, eu lembro que é uma terra boa, que eu plantei a pimenta, é uma terra escura aqui, então há uma chance de ter muito nutriente aqui, para uma outra planta absorver e reaproveitar. Digamos que você pegue aí uma terra, uma terra daquelas bem mais pobrezinha de nutriente, uma terra mais simplesinha, vamos dizer assim, uma terra mais puxada para vermelha ali, pôs pouco nutriente nela. Aí você tem obrigatoriamente de repor esse nutriente, obrigatoriamente. Eu vou mostrar para vocês ali uma reposição de terra, vou plantar um beijo ali, vou reaproveitar uma terra, e vou mostrar para vocês como que eu recupero ela, vou mostrar daqui a pouquinho, vou pegar o vasinho ali, vou mostrar a mistura de terra que eu vou utilizar, vou mostrar a terra que eu estou utilizando, acabei de tirar do vaso ali agora, vou mostrar o beijo para vocês ali, e todo o processo que eu vou fazer aqui, para fazer essa recuperação, ok? Pessoal, aqui eu tenho uma terra vermelha, geralmente eu recomendo ela, por quê? Ela, apesar de pobre e nutriente, ela é uma terra que tem muito ferro, então é interessante para a planta, porque o ferro não é fácil de achar na compostagem, aqui no material de compostagem não, então eu aconselho demais usar a terra vermelha, essa aqui ainda tem um pouquinho de nutriente, com certeza tem, pela coloração que não está aquela terra totalmente vermelha, só que eu não posso fazer um vaso, e ter o trabalho de fazer, e não ter a garantia de que a planta vai ficar boa, então para não confiar nisso, eu coloco aqui um restinho de material de compostagem, eu geralmente utilizo ou a compostagem, ou eu tenho ali esterco de galinha curtido também, esse material daqui, veio desse mesmo material daqui, aqui está todos os vasos que eu tiro folha velha, a folha de uva, folha de flores, plantas aqui que eu tirei, que está com a folha saudável, não tinha doença nela, não tinha fungo nela, vem para aqui, então eu coloco aqui dentro, no final aqui embaixo, forma um material compacto, duro aqui, aqui eu tenho outro que eu já apurei há poucos dias, coloco aqui dentro, resto de capim, resto de qualquer coisa que eu tirar vegetal, vai para dentro ali, então aqui eu monto a compostagem, depois eu peneiro ela e forma esse material aqui, olha que coisa mais linda gente, super macio aqui, a mão vai até lá no fundo, macio, eu deixo ele nesse plástico aqui, aqui eu deixo para ele respirar, para o fungo proliferar com facilidade, jogo umidade aqui em cima, que cai da minha horta aqui, cai nela, ela é furada aqui no fundo, e cai aqui dentro do saco de compostagem, quando chega nesse estágio aqui, para ele ficar com essa textura aqui, olha que eu coloco nesse saco plástico, porque aí não perde umidade, e eu não adiciono mais umidade aqui, já aconteceu todo o processo de decomposição, a maior parte dele, e ainda fica algumas fibras para deixar o solo aerizado aqui, então o que eu faço com esse material aqui, ali é um saco de grama, é só para eu colocar, fazer cobertura seca em cima dos meus vasos, se eu quiser, se eu quiser plantar em cima disso aqui pessoal, basta que eu misture, isso aqui com aquela palha ali, se eu misturar eu tenho um vaso nutritivo, um vaso que eu posso plantar um tomate, e vai para frente, até mais fácil de não ter nemátodas, do que em uma terra vermelha, igual essa aqui, que ela tende a ter nemátodas, tende né, não estou falando que tem não, então o que eu faço aqui, para não deixar essa terra pobre, eu adiciono em cima dela aqui, algum material, que foi de decomposição de folha de plantas né, no caso eu posso utilizar esse material, igual eu estou utilizando aqui, que eu aconselho demais, ou você pode utilizar também, esterco de boi curtido, ou esterco de galinha curtido tá bom, ensina a curtir no canal, aí tem vídeo de como curtir esterco, como acelerar a curtição do esterco, ajuda demais, rapidinho você tem um esterco curtido, isso aqui galera, é o substrato, isso aqui é para fazer muda, eu tenho umedecido aqui, para fazer umas mudas aqui ó, ele geralmente vem sequinho, esse substrato aqui, ele praticamente não tem nutriente nele, esse aqui é o Carolina soy, substrato muito bom para fazer mudas né, muda de alface, mas ele praticamente não tem nutriente, quando você planta a planta nele, depois de uma certa idade, você tem que adicionar alguma coisa, você pode até adicionar por cima dela, esse material aqui ó, se eu pegar esse material, misturar com esse, eu tenho um vaso topo para plantar, porque aqui eu tenho tudo que a planta precisa para desenvolver, porque aqui é planta decomposta, então tudo que formou uma planta está aqui dentro, está decomposta, porque as folhas estão aqui dentro, moídas, decompostas pelos fungos e bactérias, então eu consigo aqui, ter um material top, para adicionar em qualquer outro, se aqui fosse a areia, e eu plantasse com esse material, eu consigo também, então você consegue sim, reaproveitar a terra de vaso aí, basta que você adicione alguma coisa a mais, para manter essa nutrição aí, e reestabelecer outro vaso, colocar no outro vaso, vou plantar um beijo ali, e mostrar para vocês, o processo de plantio, não precisa muita coisa, só coloquei aqui um, uma adubação básica aqui ó, vou misturar bem a terra aqui, e fazer o plantio lá, pessoal, vou plantar esse beijo aqui ó, eu gosto muito dessa cor, eu acho muito bonito, e esse aqui não foi muda minha que eu fiz não, esse aqui eu comprei ela, galera, vou dar uma de caça, eu sempre falo com meus colegas, meus colegas perguntam, você já falou de tal assunto lá, tem lá, e eu falo assim, assiste os vídeos, porque desde um assunto, eu sempre falo de outro né, isso é bastante legal, porque enriquece o vídeo também, galera, comprei a mudinha, está linda aqui, digamos que esse vaso, fosse quatro vezes maior aqui, comprei o vaso, coloquei lá na minha casa, lá ele floriu, que encheu, ficou bonito demais, está lá, comprei na floricultura, que é vaso top de linha, posso deixar daqui a jeitinho lá, bonitão, como é que está plantado lá, e vou só guardar, pô não, ele vai morrer daqui uns dias, toda vez que você plantar, pegar um vaso na floricultura, de qualidade, faz a adubação dela ali, com compostagem, estejo de boio, estejo de galinho, o que você tiver à disposição aí, e replanta a planta que você trouxer, vou mostrar para vocês, os material que eu cataram nele aqui, outra coisa aqui ó, não deixa a folha velha, folha velha não tem imunidade boa, então ela começa a dar doença nela, e essa doença alastrar aqui, se for um fungo, passa para o resto da planta, às vezes a planta está beleza, ia ficar filé lá, bonitona, mas uma folha velha, vacaleou ela toda, já fiz isso, já vi isso acontecer com plantas, minha frente, vou tirá-la do vaso aqui, coloquei a terra no vaso aqui já, vou tirar, você coloca a mão aqui dentro, vira ela assim, aperta, está vendo essa cabeleira aqui, jamais, você tem que arrancar toda, isso aqui é raiz que quer ser embolada, não para de crescer embolada, só cresce embolada, aqui ó, tira o máximo possível de raiz embolada, no fundo do vaso, se não deixa, está ok, ele vem nesse material aqui, olha, isso aqui é substrato galera, isso aqui não é terra, isso aqui é pó de madeira, resto de pinos, casca de arroz carbonizada, não tem nutriente praticamente nenhum, porque não passou pelo processo de decomposição não, por que o produtor faz isso? Para não dar fungo e bactéria na plantação dele, aí eu te falo, é que é o pessoal que bate um monte de coisa na cozinha lá, e joga isso na planta, detona a planta, porque ali lota de bactéria, decompõe aqui o material, e decompõe também a raiz da planta, olha aí ó, zero de terra, só material carbonizado, material preto, como que essa planta é bonita então? Ele joga água com nutriente, igual eu falei com vocês, terra é o de menos, terra não tem importância, o importante é o nutriente que tem nela, então você pode pegar até uma areia, desde que você adiciona nutriente, material já decomposto, matéria inorgânica, que quem produz o próprio alimento é a planta, ninguém fabricou nada para ela não, ela não come, não tem boca não, ela produz o próprio alimento, por isso que ela converte, é o único animal da natureza, animal, perdão, o único ser da natureza que produz alimento, tanto que serve de alimento para os herbívoros, os herbívoros servem de alimento para nós, então ela consegue pegar o material inorgânico do solo, e transformar em matéria orgânica, a matéria inorgânica pessoal, você não consegue ver não, nem microscópio consegue ver, nem microscópio, é nível atômico, tá bom, é átomos, átomos de cálcio, de potássio, de fósforo, de magnésio, vou colocar no vaso aqui, vou mostrar para vocês, uma dica aí, que eu sempre dou para a galera que me segue, com relação ao plantio, não possa tolar, escrevendo vaso não, você vai matar a sua planta, vou mostrar para vocês aqui, como é que faz, tá bom, aqui eu estou adicionando terra no vaso, né, vou saber, como que eu vou saber, se eu já posso colocar a plantinha que der, para começar a colocar a terra, você tem que ver se o nível desse torrão aqui, tá um dedo abaixo do nível aqui do vaso, cá no meio, então ela ficaria aqui, então está faltando um pouquinho de terra lá, então eu coloco mais, adiciono mais terra aqui, se você quiser, você pode fazer até assim, você pode colocar mais terra para adiantar, e depois você faz assim no meio aqui, você faz um buraquinho ali, onde que a muda vai apoiar, a terra está seca, eu gosto de trabalhar com terra seca, aqui ó, agora está um dedo abaixo do nível do vaso, agora eu vou aqui agora, e adiciono mais terra, não posso cobrir jamais, o caule da planta, não posso cobrir, ó céu, mas a estaca, a muda de estaca não é feita assim? É um risco que se corre, durante o processo de fabricação da muda, tanto que várias estacas morrem, porque ela pega a bactéria ali e morre, não é que a estaca não brotou, não tinha nutriente para brotar não, é porque as bactérias do sol, ela atacou ela mesmo, matou ela, algumas estacas conseguem sobreviver, e formam a muda, mas depois você vai submeter a muda aí de novo, com a rinz de perdê-la, não pode não, beleza? Ó, dá uma giradinha, olha se ela está bem centralizada, se ela não tiver, centraliza ela aqui ó, dá uma olhadinha lá, para ela crescer redondinha e bonitinha, top demais aqui ó, aqui agora você pode adicionar uma cobertura seca, caso você queira para manter a umidade, essa planta é extremamente sensível, a falta de umidade, um beijo né, então vou colocar aqui agora uma cobertura seca, a planta está aqui pessoal, plantada, agora eu pego grama seca, grama podada né, que eu pego aqui, acho de alguém que podou a grama, tem até aqui perto da minha casa, o pessoal gosta muito de gramado aqui, então sempre quando eu vejo alguém podando a grama, eu vou lá e pego, e guardo no saco aqui, para manter ela seca, para estar utilizando os vasos, pessoal, qual que é a função aqui da serrapilheira né, da folhagem aqui no fundo da mata lá ó, você já viu quando você anda na mata, não tem que afolhar a gente lá da mata, chama serrapilheira, isso aqui é a mesma coisa, a cobertura seca aqui, além de cobrir o solo né, proteger aqui, quanto a perda de umidade, o solo fica mais molhadinho, essa planta ela vive melhor, sobrevive melhor, isso aqui, manter os micro-organismos do solo, as bactérias que devolve para essa planta, o nitrogênio, porque tem bactérias nitrificantes no solo aqui, protege as minhocas aqui, os animaizinhos que fazem parte do solo né, os crustáceos, que vai começar a viver aqui de baixo, vai começar a comer essa grama, e soltar as fezesinhas dele, para adubar o chão aqui, para fazer a adubação, então eu acabo devolvendo para o solo, os nutrientes que formou essa grama aqui ó, então é diferente de misturar na terra, não pode, não pode misturar na terra, se você misturar, isso vai decompor lá de baixo da terra, na hora que decompor de baixo da terra, decompõe também a raiz da planta, tá bom? Dentro do solo aqui, só a matéria que já foi decomposta, passou pelo processo da compostagem ali, então está pronta a planta utilizar, não coloca, ainda mais se você pegar coisa crua na horta, na cozinha aí, reje casca e misturar no canteiro da sua horta, não faça não, você vai detonar a sua horta, vai lotar de bactérias e fungos ali, você vai levar meses ali, para fazer todo o processo de composição dentro do solo ali, para depois servir para plantar alguma coisa, não faça não, você detona só a planta, tá bom? Dá até rupir, só de pensar. Então galerinha, aqui agora, você vai irrigar, você viu que a terra estava seca, na hora que eu estava plantando, eu gosto de trabalhar com terra seca assim, só que ela é hidrofóbica, que fala, ela não gosta muito de água não, você joga água, a custa molhar, então aqui você tem que jogar água, esperar decantar, a água sumir aqui, joga de novo, espera decantar, joga de novo, espera decantar, joga umas 4, 5 vezes, bastante insistente, mesmo que essa é lá embaixo, não tem problema, essa é lá embaixo, mas a terra ainda continua seca, queria até fazer um vídeo sobre isso, mostrando que depois você irriga um vaso seco, você pode abrir ele, rachê no meio, a terra está toda seca ainda, é só vaza pelas laterais aqui do vaso, mas não molha a terra não, tá bom? Galerinha, mantém essa prática aí, faz essa adubação, toda vez que você for plantar, reutilizar vaso, reutilizar a terra do vaso, pode reutilizar assim, não tem problema, se você quiser plantar na areia, não tem problema, gosto de problema da areia, por que eu não planto na areia? Já tem agricultura assim já, é porque seca rápido, então por isso que eu não utilizo, eu estaria aqui irrigando muito, então minha horta é bastante econômica de água, então eu não preciso de utilizar tanto, então para mim é interessante, galerinha, espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham gostado, dá um like se você curtiu aí, faz um pedido de vídeo, todos os vídeos que eu tenho feito aqui, é através de sugestões das pessoas, elas perguntam, estragou a folha, posso deixar na planta? Posso utilizar a terra de um vaso antigo que eu tenho? Então são pedidos de vocês, escreve aquele pedido de vídeo, eu dou a lida e anoto os temas de vídeo, e faço para vocês, tá bom? Galerinha, brigadão, desculpe qualquer coisa, espero que sua plantinha fique muito mais bonita que a minha, que sua horta fique muito mais próxima que a minha, tá bom? Brigadão, valeu, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.